O Certificates auxilia muito um profissional que já começou com alguma experiência e que pretende dominar mais rapidamente os aspectos da carreira que ele adotou. O Certificates fornece cursos na área de gestão em geral por meio do Certificates Business Administration. Não tinha nenhuma noção porque eu fiz engenharia civil, então agora que eu estou fazendo administração, já consigo ter uma noção bem melhor de como funciona uma empresa e principalmente a parte financeira. Na área de finanças em geral, que é o Certificate in Financial Management, tem a proposta de desenvolver um profissional tanto em mercado de capitais e financeiro como na área de finanças corporativas. As aulas dos Certificates de Finanças, elas são bem dinâmicas, então a gente tem a oportunidade de praticar bastante tudo o que é ensinado em sala de aula, entender um pouco mais da indústria de banking, de finanças, como funciona de uma maneira geral. O Certificate in Marketing Management, a gente costuma dizer que é um marketing de negócio. Aqui a gente aprende valor, a gente aprende criação do valor de negócio, que é o que eu preciso dentro da comunicação, como que eu consigo alcançar essa empresa, falar com essa empresa e também falar com esse consumidor. O Certificate in Business Project é diferente dos cursos tradicionais em gestão de projeto, porque considera toda a integração com a empresa. O professor utiliza muitos exemplos que você colabora, enfim, isso faz o aprendizado ficar muito mais real, essa troca é muito, muito forte. O mais recente é o Certificate in Business and People Management, que atua na parte de gestão de pessoas para equipes. Hoje eu trabalho com atendimento ao cliente e eu trabalho na área comercial, dentro da área comercial. No meu primeiro semestre eu já cheguei começando a aula de negociação. E aí depois dessa aula, por exemplo, eu consegui estruturar muito melhor o meu jeito de negociar um contrato ou atender um cliente. Então isso me deu base para o meu rendimento no trabalho ser muito melhor. A forma como os professores dão aula é totalmente diferente de outros ambientes. Então os professores trazem muita coisa do cotidiano, trazem muito case do que está acontecendo no momento para você entender a matéria. Você é preparado para o mercado, não necessariamente só um livro que não vai fazer sentido muito mais para frente. E também aperfeiçoou a sua capacidade de defender ideias, pelas discussões que ocorrem em sala, pelos casos que ele analisa, pela convivência com os colegas. Todo mundo aqui nunca está estático, está sempre em movimento, tentando se aperfeiçoar. Você vê uma dinamicidade muito grande e sempre está muito vinculada com o que o mercado demanda. O programa Certifics dura aproximadamente um ano e meio. Nós disponibilizamos os programas em dois formatos, durante a semana e também em formato Weekend. Cargo horário é exatamente a mesma qualidade, a mesma entrega. A dupla titulação permite realizar o semestre final presencial dos outros dois programas, se assim desejar, e obter um certificado adicional em conjunto ao que ele originalmente obteve. Hoje, com a dupla titulação, eu estou saindo do INSPER com duas certificações. Uma em gestão de pessoas e em projetos em curto espaço de tempo. Mesmo estando no segundo trimestre do INSPER, eu já percebo que o meu olhar para as coisas, dentro do trabalho e fora também, já melhorou muito. Eu tenho certeza que o INSPER vai me dar um outro olhar para os meus próximos desafios. Todo esse conhecimento, esse network que eu tive dentro do curso do CFM, eu estou podendo desenvolver hoje e aplicar no meu dia a dia. O INSPER é uma excelente escolha. O INSPER. .